Música Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês no canal E hoje gente, eu quero comentar sobre o futuro dos jogos do Naruto Isso é algo que eu queria comentar desde o final de 2023 Mas eu decidi esperar um pouco Pois eu tinha muita coisa pra gravar pela frente Outras ideias, né? E foi o que acabou acontecendo Eu não toquei nesse assunto até agora Mas eu quero reforçar um pouco os meus ideais aqui E também um assunto que deve ser debatido Que é o futuro dos jogos de Naruto Após o fracasso de Naruto Storm Connections Eu acho que não é novidade pra ninguém Que eu fiz uma análise aqui Chamada Entre a Diversão e a Decepção Que é o que resume Naruto Storm Connections Um jogo que veio quase 10 anos depois do Naruto Storm 4 Veio com poucas novidades Um servidor ali totalmente cagado no lançamento Com pouco conteúdo no modo offline E sem a opção de convidar amigos pra jogar no privado Ou criar torneio Algo que foi colocado recentemente por atualização gratuita Mas que já era pra estar no jogo Eu tenho análise completa minha aí no canal Pra quem quiser ver, tá bom? Foi simplesmente um dos jogos que eu mais me esforcei Pra fazer uma análise gigantesca aqui no canal E foi bem decepcionante de certa forma Só pra vocês terem uma noção No Japão, o jogo da Anya lá do Spy X Family O Operation Diary Vendeu mais do que o Naruto Connections, galera Isso é pra vocês terem uma ideia Do quanto a franquia Storm tá de mal pra pior Até mesmo se a gente for comparar na Steam O jogo não chega nem em 200 jogadores diários direito Teve coisas boas, mas foi muito pouco Pro que se esperava de um jogo de Naruto Storm Depois de alguns anos O jogo teve também várias polêmicas envolvendo aí O uso de IA na dublagem, né galera? Então deu o que falar E assim, galera No fim do ano passado Um dos produtores da Bandai O Hotaka Sudo Ele comentou Que gostaria de trabalhar num reboot Nos jogos de Naruto no futuro Com uma nova engine E um gênero diferente Que não seja Battle Arena Igual é os Naruto Storm Sendo talvez até mesmo Um RPG Que pra mim seria a melhor solução no momento Chega de Naruto Storm Por favor E ele chegou a comentar que a Bandai tem vários títulos em andamento Em desenvolvimento E que eles têm recebido pedidos dos clientes pra melhorar esses títulos E isso casa perfeitamente com aquela notícia que teve no meio de fevereiro aí de 2024 Pra quem não tá ligado Que a Bandai comentou que vai focar mais na qualidade de seus jogos Já que supostamente eles teriam cancelado 5 jogos que estavam em produção E a gente tem vários exemplos também Que jogos de anime nos últimos anos lançados pela Bandai Não todos Mas a maioria deles acabou dando ruim Então tudo isso casa perfeitamente aqui com o que o diretor quer fazer Dá um reboot na série de Naruto E também com os ideais da Bandai E o diretor, o Hotaka Sudo Ele mencionou que a franquia Harry Potter Mesmo após a conclusão dos filmes e dos livros Harry Potter continuou de diversas formas E isso fora os filmes lá dos Animais Fantásticos Que ele citou também Que começaram a fazer também por parte de cinema E na visão dele a franquia Naruto Também tem esse potencial de continuar com coisas diferentes Em vez de ficar só na mesmice E eu concordo com ele galera Naruto Storm já deu realmente Vamos voltar um pouco no tempo galera E vamos olhar pro Naruto Ultimate Ninja 4 e 5 principalmente E também pro Naruto Zumaki Chronicles 2 Esses jogos eles tinham elementos de RPG O Naruto Zumaki Chronicles 2 a gente podia pegar Fazer missão secundária pra ganhar level Aumentar a vida do personagem Aumentar a quantidade de chakra Andar pelo mapa lá com algum aliado ali Pra gente poder usar ele pra upar também No próprio Naruto Ultimate Ninja 4 e 5 A gente também tinha alguns elementos parecidos ali Como por exemplo na parte do mundo aberto Tinha umas rochas lá que a gente tinha que quebrar Usando o Hazenga Só que dependendo ali se eu me lembro bem do seu nível Não tinha como quebrar essas rochas Então sim, existe um potencial aqui pro Naruto RPG Seja ele RPG de turno ou ação Só que eles tem que sair da zona de conforto E arriscar mais Pois quem não arrisca não petisca A gente sabe que jogos de anime Não tem o mesmo investimento de um jogo AAA da vida Isso aí é fato Eu acho que é uma coisa que a galera tem que começar a entender Só que a gente também não pode aceitar Qualquer coisa que jogarem na nossa cara Como eu já mostrei agora há pouco Os jogos que deram fracasso pra Bandai nos últimos anos Então sim, acredito que o RPG É um caminho pros jogos de Naruto atualmente É só a gente olhar de exemplo o Dragon Ball Kakarot Ele foi um sucesso até Ele não é um jogo ruim Eu já vi muitos vídeos dele E eu considero ele um jogo bom Eu mesmo tô pra jogar mesmo de fato E fazer uma review aqui pra vocês Claro que teve gente que não gostou desse jogo Justamente porque ele era RPG Mas isso não tem nada a ver com a qualidade do jogo em si Foi algo diferente Foi algo que eles arriscaram fazer E ficou bem bacana A gente olha também pros jogos de One Piece também Que eles tão sempre fazendo coisas diferentes também O Odyssey no ano passado Que veio como RPG de turno É um jogo bem bacaninho Eu também quero pegar ele pra jogar uma hora E quem sabe trazer uma review pra vocês também E a franquia de jogos de Sword Art Online Que desde o início do Gameverse Que é uma história própria Um universo próprio que a Bandai criou ali Foram jogos de action RPG Mas com história própria Sempre tentando trazer algumas coisinhas diferentes Teve problemas, claro, no meio do caminho Pela maioria dos jogos serem baixo investimento E o próprio Alicization Liquors Ter saído com vários problemas de bugs, etc Mas ainda assim não ficaram na mesmice Então por que que Naruto tem que ficar na mesmice, pessoal? Não pode Naruto é lucrativo Dá dinheiro também Assim como Dragon Ball, One Piece e Sword Art Online Arriscam coisas novas Por que que Naruto não pode arriscar? Então eu sou totalmente a favor desse reboot nos jogos Naruto tá precisando Pranquia Storm tem que descansar Pôr na geladeira, já deu Teve também aquele Naruto Shinobi Striker Mas pra ser sincero Eu gosto de chamar ele de Shinobi Flop Ele não é um jogo muito bom, não A ideia é bacana na minha visão Porém a execução não ficou tão legal assim Então o que nos resta mesmo é aguardar Pra ver o que vai ser do futuro dos jogos de Naruto Porque realmente tá precisando de uma renovada Saída mesmice E eu acredito que a maioria aqui que curte o universo Naruto E curte os jogos de Naruto Sabe que tá precisando disso também Bom gente, é isso Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Foi um vídeo opinativo Porém muito necessário pra quem curte jogos de anime E principalmente pra quem gosta de jogos de Naruto Eu acho que é um assunto que tem que ser debatido E tem que ser conversado Porque o futuro da franquia agora Tá meio que em aberto, né E a gente não quer que venha um outro jogo Sendo copiar e colocar um pouco a inovação Battle Arena, no geral, é um gênero aí Que se tornou um câncer nos últimos anos E eu tô preparando um vídeo pra comentar com vocês Sobre tudo isso, tá bom? Então só fiquem no aguardo Valeu gente, até a próxima aí Tchau, tchau 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 Tchau